E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer o unboxing do Blu-ray de Veloz e Furioso 7 e vim mostrar o DVD também. Então, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, tá pessoal? E também se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu já falei então no vídeo de hoje, eu vim trazer aí o unboxing, né? Do Blu-ray de Veloz e Furioso 7 e também vim mostrar os detalhes do DVD que eu já tenho aí um tempinho na coleção, tá gente? Mas antes de começar esse vídeo, então, não se esqueça de deixar o like, tá pessoal? Então, vamos começar aí mostrando o DVD. Eu acho a capa dele muito bonita, tá? Ele é uma edição especial aqui, ó, com DVD mais disco extras. Então, é uma edição aí super mega especial. Temos aqui então o logo Veloz e Furioso 7 aqui em cima. E aqui embaixo então nós temos o personagem, né? Principal, não é recomendado para menor de 14 anos. E aqui nós temos o logo da Universal e do DVD também. Eu gosto bastante dessa capa, ela é meio cinza assim, tá? A lombada nós temos em branco, só com o logo. E aqui também nós temos o logo da Universal também. Agora, indo aqui para a contracapa, né? Nós temos então, ó, De Longe, o Melhor de Todos Velozes e Furiosos. Aqui então nós temos uma fotinho, aqui um breve resumo do filme, né? E nós temos vários extras. Voltando a linha de largada, da pré-visualização à versão final, Uma Casa em Ruínas, Filmando em Abu Dhabi, Jeff e Mada, Uma Olhada de Perto. E aqui temos várias fotinhos dos personagens também, tá, gente? Aqui então nós temos, né, o áudio. Nós temos inglês, português e espanhol. E as agendas também, inglês, português e espanhol. O filme tem 137 minutos, tá? E é naquele HD maravilhoso. Vamos conferir então como que ele é por dentro. Temos aqui então, ó, o primeiro disco. E aqui o segundo. O que eu gostei é que eles mudaram as artes, né? Então aqui nós temos, ó, o disco de extras, Veloz e Furiosos 7, disco de extras. Aqui temos o carro. E aqui nós temos o 2 no disco do filme. Uma pena que não vem arte interna, né, gente? Mas na época eles estavam lançando esse filme aqui em DVD. A arte interna não estava mais vindo em nenhum DVD. Eles estavam meio que desistindo da mídia física. Mas hoje em dia, finalmente, eles estão voltando com essa ideia de botar arte interna em tudo. Bom, então, vou mostrar o DVD. Vamos conferir agora o Blu-ray. Vou pegar aqui já a minha tesourinha pra gente tirar o plástico e ver como são os detalhes. Eu confesso que eu queria muito esse Blu-ray, tá, gente? Mas ele estava meio caro. E esses dias eu vi uma promoção lá na Videopelo, então eu resolvi pegar. Até porque ele é a versão estendida também. Então aqui nós temos, ó, o logo, Veloz e Furiosos 7. Aqui nós temos a versão estendida. Inclui também a versão de cinema. Então vem duas edições, né? Aqui então nós temos a mesma foto que tem ali no DVD. E aqui também nós temos eles de costas. Que é também um pôster icônico desse filme. Eu confesso que eu não sou, assim, tão fã de Veloz e Furiosos. E eu só gosto, na verdade, desse filme aqui. Até porque ele tem uma coisa, assim, muito emocional pra mim. Eu choro toda vez que eu assisto ele. E também eu acho que é meio impossível a pessoa não chorar por causa do final dele, né? Com tudo que aconteceu na época da morte do ator. Então, assim, ele é uma coisa especial pra mim. Que eu guardo no meu coração esse filme. Mas os outros eu confesso que eu não sou muito fã. Até porque eu só tenho esse aqui na coleção desse filme. Então aqui nós temos o logo do Blu-ray. E aqui da Universal. A lombada a gente tem ela em branco também. Igual do DVD, tá, gente? Ó, Veloz e Furiosos 7. Versão estendida. E aqui nós temos o logo do Blu-ray. Na contracapa, então, nós temos a mesma coisa do DVD, tá, gente? É igualzinha, como vocês podem ver, tá? Ó, não muda nada. Vamos ver aqui se os extras, pelo menos, são diferentes, né? Temos aqui, então, os extras exclusivos do Blu-ray. Versão estendida do filme. Cenas excluídas que não tinha lá no DVD. Falando sobre a franquia. Resgate ali. Carros voadores. Saltos de torres. Então tem vários extras, tá, gente? Vários mesmo. Por dentro da briga. Os carros de Velozes e Furiosos. Batalha de Carros. See You Again, que é o videoclipe, né? E nos bastidores. Então aqui nós temos também o áudio. Ele vem em inglês, português e espanhol. E as agendas também vêm em inglês, português e espanhol. E a gente sabe que o Blu-ray era aquela qualidade maravilhosa, né? Então agora vamos conferir como que ele é por dentro. Temos aqui, então, só o Blu-ray. Cinema arte interna também. Tá, o disco é diferente ali do DVD. Eu achei bem mais bonito esse daqui. Porque nós temos outros personagens, ó. E aqui o logo também do filme do Blu-ray. Uma pena também que não vem com arte interna, né, gente? Mas a gente releva isso. Então agora vamos conferir o menu do Grey de Velozes e Furiosos 7. Bom, gente, então eu já coloquei aqui no menu, tá? Ele é aquele menu bem simples, só com as opções do lado. E com o vídeo passando atrás. Então aqui nós temos iniciar o filme, aqui a seleção de cenas, o áudio e os bônus. Vamos dar uma olhada aqui nos áudios. A gente tem, então, inglês, português e espanhol. Vou botar aqui no português. E agora vamos dar uma olhada aqui nos extras, tá? A gente tem aí vários extras, como cenas excluídas, falando sobre a franquia. Carros voadores, resgate, saltos de torres por dentro da briga. Eu vou dar uma olhada aqui nos cenas excluídas. Temos, então, no total, quatro cenas excluídas. Eu vou escolher uma pra gente ver como é que tá a qualidade da imagem. A qualidade, então, tá bem legal aí, tá? Dessas cenas excluídas. Até porque antigamente, quando vinha nos DVDs, as cenas excluídas eram com uma qualidade super baixa. E agora, por fim, então, vamos dar uma olhada aqui na seleção de cenas. Temos, no total, então, 20 cenas, tá, gente? Eu vou escolher uma pra gente ver como é que tá a qualidade da imagem e da dublagem também, tá? Eu vou escolher, deixa eu ver uma aqui. Eu vou escolher essa daqui. A qualidade do filme, então, tá excelente, tá, gente? É aquele HD que a gente ama. E eu tenho que dar um ponto positivo aí pra dublagem, porque eu gosto bastante. Eu acho que ela combina super com os atores. E sem contar que eu acho a fotografia desse filme maravilhosa, tá? As cores, a direção, tudo assim, eu gosto. Bom, gente, no mais, esse aí, então, foi o menu do Warrior. Ele é um menu bem simples, tá? Então, agora, vamos voltar pro vídeo do unboxing. Menu conferido, então, tá, gente? Aí, do Blu-ray. Esse vídeo vai chegando ao fim. Ele foi um vídeo, assim, mais curtinho. Só, realmente, pra mostrar os detalhes do DVD, mais o Blu-ray do filme. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, tá, pessoal? E também de inscrever aqui embaixo no canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho